Gente de Palavra, um patrocínio de La Rioja Incorporations, Intermédica, Pro Hidro Construtora, Bidu Casa e Acabamento, Rei das Carnes e Bolina Engenharia. Brincadeira, né? Por essa foto realmente é difícil reconhecer quem é a personalidade, mas eu vou contar para vocês. A personalidade de hoje é o Márcio Ortega. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Perdiga. Márcio, muito obrigado de você aceitar o convite e participar do Gente de Palavra. Eu que agradeço. Eu? Márcio, mas vamos lá que o pessoal está curioso. Sorocabana? Sorocabana. Nasceu onde, Márcio? Vila Santana. Vila Santana. E nasci na Rua Paes Leme, 320. Às vezes eu brinco, mas eu nasci na minha casa mesmo. No quarto que eu morei durante 23 anos. Ah, não foi no hospital, não. Foi parteira mesmo. Parteira, sete meses, prematuro. Ok. Márcio, e de jovem ficou lá pelo bairro? Até os 23 anos. Estudou por ali mesmo? Uma esquina da igreja Santa Rita e uma esquina do clube do Santana. Ah, que escola que é? Eu estudei no Genésio Machado. Genésio Machado. Aí fui fazer o ginásio no Berrembaque, do lado da 14ª. Foi a primeira turma no Berrembaque, aos 10 anos de idade. Inclusive, eu abri o Sodré que inaugurou a escola. E uma curiosidade. Naquela época, você saía da Vila Santa, Pais Lemes, e vinha até a escola a pé de ônibus. Como é que vocês faziam? A pé, a pé. Era próximo, né? Era próximo de casa. Não era muito, não. Era, não. O Genésio Machado era próximo. É que a gente achava tudo próximo, né? Tudo próximo. Era próximo. Naquela época, tinha o Circular 1, Circular 2, né? Não tinha o Circular 1, Circular 2, né? Não, não tinha. Andava-se muito a pé. E, Márcio, e depois de, nessa adolescência, frequentava o Santana, onde? Toda a vida. Me criei dentro do Santana. Era dentro da igreja e dentro do Santana. Ah, igreja Santana. Sorocaba Clube, Chirculo, Estrada, a gente tinha em todos, né? Pouquinho em cada um. Pouco de cada um. E amigos e amigas em todos. Márcio, nessa época, você já conhecia sua esposa? Ou não? Eu conheci minha esposa com 10 anos de idade. Nós fomos estudar no BR Embaque, no primeiro ano de colégio. E, aos 15 anos de amigos, passamos a namorar. Eu tinha 15 anos, ela tinha 14. E estamos namorando até hoje. Que delícia. 40 anos. Que delícia. Estamos namorando até hoje. Márcio, e essa juventude, você já conhecendo sua esposa, frequentando os clubes, os bares, que era uma época muito... Gostosa, muito sabia. Nós não somos saudosistas, não é? É que era bom mesmo. Era gostoso, né? Como é que foi a sua vida? Você só estudou, trabalhou? Conta um pouquinho pra gente dessa fase sua da adolescência até o casamento. Como é que foi? Foi fácil? Foi só estudar? Ou tinha que trabalhar? Como é que era isso? Não, desde pequeno. Trabalho em casa é o seguinte. A gente herdava uma caixa de engraxate que vinha dos irmãos. Então, com 10 anos, eu comecei a engraxar sapato. Como meus irmãos também. Aí trabalhei em outras coisas. Trabalhei na distribuidora de revista William Fabre. Aí que me apaixonei por carro. Porque ele tinha uma coleção fantástica. De automóvel, trabalhei com o William Fabre. Primeiro instituidor do Feirão, em Sorocaba. Aquele homem era, não era, estava além da época, né? Sempre com pensamentos futuristas, né? Maravilhoso. Depois eu fui trabalhar no Giannola. O seu Adolfo. Ali próximo, quando era ainda lá perto. Na Álvaro Soares. Na Álvaro Soares. Na loja de presentes já. Eu era pacotador da... E ele gostava muito de... Fotografia. Fotografia e cinema, né? Filmes, é. É, Sergio Aná. Aí, em seguida, eu fui trabalhar em loja de automóvel. Com meus 14 anos de idade. Com 14 anos de idade. Com 14 anos eu comecei na Álvaro Soares mesmo. Através até do meu irmão, o Marcos, que me levou até lá. Ele já trabalhava com carro na época. E comecei a trabalhar na Dalé Automóveis. Ninguém vai lembrar. Você vai lembrar do nome. Dalé? Dalé Automóveis. Mas cito a diferença do nome. Onde o Andrade era o gerente. Ah, o seu Andrade. E o seu Ireno Ansi era o subgerente. O Ireno era do... O Ireno Ansi, que faleceu até. Eu sei, que trabalhou muitos anos com automóvel. Boêmio. Boêmio, eu sei. E, Márcio, nessa ocasião que você trabalhou com o seu Andrade, o seu Andrade logo depois passou a ter loja? Como é que foi? Em 74. Eu entrei lá em 71. Em 74, ele ficou proprietário da loja. E eu fiquei gerente da loja com 17 anos e meio. Ele me colocou na gerência da loja. Seu Andrade, era uma figuraça, né? Bom, você conheceu... Eu ouço conheço. Bastante ele, mas para quem não conheceu... Meninito Andrade foi... Pessoa maravilhosa. Foi muito gostoso. Foi uma escola também para você. Uma lenda em Sorocaba, né? Foi, foi lenda. Um grande vendedor. Acho que o maior vendedor que eu pude ter o prazer de... Porque vender é um dom, né? Eu não conheci nada igual. Eu também, né? O dia que ele queria vender, eu nunca vi ninguém vender igual. Ele vendia o que queria para quem quisesse. E eu lembro sempre que ia lá, ele sempre dava um agrado para a gente, né? Sempre tinha um perfume, sempre tinha uma garrafa de whisky, né? Era um gêntrimo. Era um gêntrimo, né? A gente chegar na próxima hora do almoço, ele subia, tinha um escritório lá na salinha dele, sempre tinha uma iguaria para você experimentar. Ele gostava de tomar um aperitivozinho, né? Todos os dias. Todos os dias. Tinha uns hábitos diários aí. Márcio, com o senhor Andrade ficou toda essa época. 18 anos. 18 anos. 18 anos com o Andrade, ele foi meu patrão, meu amigo, meu professor e meu segundo pai. Eu perdi meu pai, infelizmente, com 20 anos, ainda novo. Então ele fez a boa parte dele, boas recordações. E Márcio, você casou-se em que ano? Em 85, Márcio de 85. 13 anos de namoro. 13 anos de namoro. Quer dizer, como você mesmo falou, continua namorando até hoje, né? Continua namorando até hoje. E quantos filhos? Dois filhos. Ah, dois filhos. Uma menina e um menino. Rogério e Maíra. Os dois formados. Os dois formados. Um engenheiro e outra, recentemente, formou medicina há 20 dias aí. Inclusive, amiga do seu filho, estudando junto. Do Felipe, é. Que legal. E o menino? Alegria para a gente. E o menino? Ele já é engenheiro, já tem uma construtora, segue com as penas. Pode falar o nome da construtora e o que ele faz. Sou Sortega. Ah. E tem uma firma de fundações também. Está indo super bem, tranquilo. Tranquilo. Pai junto, lá dando uma mão. Graças a Deus. Que gostoso, né? E você viaja muito, Márcio? Viajo. Assim que posso. Eu não gosto de viagens longas, mas eu gosto de viajar viagens curtas, mas sempre. Mas você deu uma dica para mim. Diz que você, todo ano, que época que você vai para Campos do Jordão? Ah, Júlio, isso eu vou há muitos anos. Terceira semana, Júlio, é sistemático, né? Há 27 anos. Há 27 anos. Desde quando eu casei. E fica no mesmo hotel sempre? Não, não. Agora? Nos últimos 10 anos, sim. No mesmo hotel. Nos últimos 10 anos, sim. Que delícia, né? É bom. E em janeiro? Janeiro vai com toda a família uma viagem de navio. Navio, isso é... De praxe. De praxe. E gosta? Gosta. Quem que não gosta? Vai Marcos também? Vai todo mundo. Marcos, Miriam, Milton, minha filha. Vai. E você, fora esses lugares, tem outro lugar de preferência? Você viaja ou cada hora vai num lugar para conhecer um lugar diferente? Eu vou a cada hora. Eu gosto do Sul. Gosto do Guarujá. Adoro o Guarujá. E... Eu gosto... Eu sou meio bairrista. Eu gosto muito do Brasil, viu? Eu gosto muito do Norte. Ilha Bela é minha paixão. Eu tenho... Eu gosto de ter uns lugares que eu viajo sempre. Marcio, depois de casado, esse sucesso, a família. Família muito bonita que você tem. Eu conheço a sua esposa, conheço os seus filhos. Realmente é um prazer estar com vocês sempre. Uma família muito alegre, muito feliz. Esse sucesso todo, você também faz um pouco de benemerência. Você é ligado ao Rota, parece que é fundador do Rota. É, eu tenho 28 anos de Rota, vergueiro, né? E faço parte também da SOS, de Sorocaba, do Bancadeira de Rodas, da Diretoria da Santa Casa. Eu gosto, sempre gostei, sempre participei de praticar, eu sempre gostei de praticar filantropia. Quantos anos de Rota? É uma coisa que me dá prazer. Você se iniciou, você fundou o Rota, não fundou? Em 5 de novembro de 84. Mas não conta agora não, você vai contar daqui a pouquinho. Nós vamos a um intervalo comercial e voltamos com mais Márcio Ortega pra vocês. A La Rioja é um grupo que estuda e planeja a melhor forma de melhorar a cada dia. Com equipamentos avançados, tecnologia e treinamento de funcionários. Trabalhamos muito, estamos na busca de sempre fazer o melhor, desde o seu alimento até a construção do seu lar. Fazemos tudo isso porque você e sua família são nossas maiores conquistas. Reconhecida pela qualidade na administração, implantação de lotamentos e pela excelência junto aos parceiros e clientes. A construtora Bolina Engenharia se destaca a cada ano pelos seus empreendimentos no setor imobiliário, urbanístico, de saneamento e ambiental. Além de gerenciar e administrar obras civis. Com mais de 28 anos de experiência no mercado, a construtora Bolina Engenharia contribuiu para o lançamento de aproximadamente 19 mil lotes, distribuídos em empreendimentos de sucesso em toda a região. A ProHidro é uma empresa especializada em projetos industriais de grande porte, que atua no mercado desde 1988. Sua equipe de profissionais interage com as necessidades e expectativas do mercado nacional e internacional, de forma decisiva na concretização de grandes projetos industriais. Para isso, a ProHidro utiliza uma completa infraestrutura no canteiro de obras, funcionários altamente capacitados e um permanente compromisso com a excelência. ProHidro. Fazendo história e construindo tecnologia. Você está assistindo Gente de Palavra. Bidu Casa e Acabamento. Um conceito diferente em loja de revestimentos. Aqui você encontra as melhores marcas e uma variedade de produtos que revestem o seu lar, que vão do rústico ao sofisticado. E ainda trabalhamos o seu projeto personalizado, dando margem à sua criatividade com exclusividade para o melhor aproveitamento das peças e valorização do espaço, com sua marca pessoal em cada ambiente. Bidu Casa e Acabamento. No açougue Rei das Carnes, você encontra uma linha completa de carnes com cortes exclusivos e selecionados, e um permanente controle de qualidade, como a utilização de embalagem a condicionamento a vácuo, que garante o sabor esperado de um bom churrasco. Além de uma variedade de produtos, o Rei das Carnes inaugurou o Espaço Gourmet, com carnes especialmente selecionadas a gosto do cliente. Rei das Carnes. Mercadão Campolim. Box 1415. Telefone 3346-3396. Estamos aqui no Gente de Palavra e voltamos com o nosso entrevistado de hoje, o Márcio Ortega, que vai falar para a gente agora sim. Você fundou o Rotary em... repetindo. Eu entrei no Rotary em 5 de novembro de 84. O Rotary já existia há seis meses antes. Você teve um momento que você presidiu o seu Rotary. Em 92. 92, 93. Foi um ano muito gostoso, muito prazeroso. Presidir o Rotary é sempre um prazer. De todas as entidades, você é mais atuante no Rotary, né? De todas que você... ou tem alguma outra em especial que você... O Rotary eu estou há mais tempo. Mais tempo. Mas eu atuo em todas que eu pertenço. Com bastante frequência, sempre que preciso de mim. E é importante isso, né, Márcio? É importante pessoas como você, bem-sucedidas, pessoas bem-centradas, fazerem parte das entidades para dar a sua contribuição, poder ajudar, dando o seu feeling comercial, dando a sua experiência de vida. É legal isso daí, né? Viu, tem um lema no Rotary que se diz, mais se beneficia quem melhor serve. Esse lema eu coloquei na minha vida, foi o ano da minha presidência esse lema. Apesar de ser um tema internacional dar de si antes de pensar em si, mas esse é o que eu levo pra mim. Isso eu acho que vale pra tudo. Márcio, e mudando um pouquinho de assunto agora, ou voltando num fato interessante, você faz parte da família do M, né? Faço parte da família do M. Por quê? Conta pra gente. Então, minha mãe, quando teve os filhos, ela se dedicou aos filhos a Maria, que ela era irmã de Maria. Então, ela colocou todos os filhos com o nome de M. Miria, Marcos, Milton, Márcio, que foram os quatro filhos. E os filhos acabaram colocando também em seus filhos nome com M. Entendeu? Então, é, vamos repetindo. Fala o nome de todos. Miria, Marcos, Milton e Márcio. Todo com M. Todo com M. Os filhos todos com M. E os sobrinhos todos com M também. Ah, vocês continuaram também? Continuamos. Tem Maurício, Marcelo, Maximiliano, Maíra, Murilo, Michel. E já tem sobrinho, neto aí, Matheus. Que gostoso. Sim, vai. E vocês são muito unidos, os irmãos? Somos, somos, sim. A gente tem uma família... Também é fácil porque todos moram em Sorocaba. Então, a gente está sempre junto. Você não está em contato físico, está no telefone. Isso é... Mas isso você está me falando também, parece que é herança do seu pai, né? Com certeza. Meu pai era muito família, queria sempre o pessoal junto. Eu tenho... A única irmã que eu tenho, que é Miria, ela liga pra mim um dia sim e outro também. Então, a gente tem uma relação de amizade muito grande. Você sabe que outro dia eu estava lá no Marcos e ela estava chegando realmente. Ela visita os irmãos, não é? Ela visita. Ela deve ser carinhosa com os irmãos, né? Ela é a primeira, né? Então, ela cuida dos irmãos. Cuida dos irmãos. Que legal isso. Ela na falta da mãe ficou ela. Márcio, e um outro assunto que eu queria que você abordasse, quando você começou sua vida com loja de automóveis, trabalhando com o senhor Andrade, como gerente, Sorocaba tinha pouquíssimas lojas de automóveis. Olha, se não me falha a memória, tinha 10 lojas de automóveis usadas. Eu sou capaz de relembrar as 10 lojas. E tinha na época, acho que 5 concessionárias só. 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 Tinha a Automecânica, a Cobel, Irmãos Notari, o Valcolex, que ainda não era a Brom Reza. E tinha a Doge, que era do João, que era também, todas na Avenida de São Paulo. Sobra o Valcolex, que era lá na Zinal Carneiro. E gozado que nesse tempo todo, Sorocaba teve uma expansão nessa área de lojas de automóveis. Principalmente usada, né? Usada, né? Tem mais de 300 hoje. É. Mais de 300 lojas confirmadas. Tem cliente para todo mundo, Márcio? Viu, Sorocaba, como dizem por aí, a gente ouve, é a bola da vez. É. Viu, é 600 mil habitantes. Tem, a Zona Norte hoje tem lojas. Inúmeras lojas, não é só no centro. Hoje tem bairro cheio de lojas. Central Park tem 10 lojas. Ah. E isso acaba... Outro dia eu estava conversando com um dos lojistas e ele falou, gozado, eu estou aqui numa região e as pessoas dessa região vão comprar no centro e não compram aqui. Essa ida das lojas para os bairros também não afastou aquela clientela que você já tinha, que comprou de vocês. Não, não, não. Ele continua sendo fiel, comprando, fidelizado a vocês. O Sorocaba hoje, o que tem uma grande venda é a região. A região vem para Sorocaba. Esse foi o grande aumento. Esse foi o grande aumento. Tanto a região que pertence à Zona Norte, que é Iperó, Boituba, Porto Feliz, como do lado da Avenida São Paulo, Mairim, São Roque. Então o pessoal se concentra em comprar em Sorocaba. Macho, uma outra coisa. Mediante a todo o seu começo difícil, a toda a sua trajetória que você falou e que é muito legal, o sucesso que você atingiu hoje, não só profissionalmente, mas a nível familiar, uma família constituída, bonita, legal, seus negócios, o que você atribui a isso? Trabalho. Trabalho, eu acho que eu adoro o que eu faço, gosto de trabalhar, tudo. Eu aprendi isso com o Sr. Antônio Ayub, com todo o respeito, pessoa que você conhece. Em 77, quando ele montou a SAF, tive o prazer de estar na inauguração e aprendi muito o Sr. Antônio. Nossa, comprei tantos carros dele, me ajudou muito na vida. E é uma pessoa que ele sempre falou, acredite no seu negócio e trabalhe no seu negócio. Acredite no seu negócio e trabalhe no seu negócio. Tanto é que o ano passado eu estive com ele na sala dele, junto com o Paulinho, ele falou assim, Márcio, aquela empolgação com 78 anos de idade, vou inaugurar a Soma, que é uma nova concessionária que ele montou, fiz um contrato com 20 anos. Você tem que estar fazendo o contrato de 20, né? Então, o que eu vejo nele hoje, eu vejo o que eu vi há 35 anos atrás. Ele fala, esse homem é um empresário que eu sempre me espelhei com essas atitudes dele. E o seu sucesso se deve a trabalho, focar no seu negócio, acreditar no seu negócio e trabalhar. Eu trabalhei 9 anos na Rua 7 e estou indo para 9 anos na Alvaro Soares e 32 anos na Rua 7. Que legal. Márcio, é uma pena, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, mas antes disso, nós teremos assunto aqui para ir embora. Mas antes disso, eu queria fazer um rápido bate-bola com você, em poucas palavras, eu queria que você definisse para mim família. Para mim é tudo, é a essência da sociedade. Um momento, Márcio. Hoje, agora, aqui, sucesso é só alegria. Um ídolo, Márcio. Minha mãe. Uma música. Puxa, New York. Um momento. Nascimento dos filhos e dos netos. Um lugar. Aqui, agora. Um hobby, Márcio. Dançar com a minha esposa. E diz que você vai até a Buenos Aires fazer essa tango. Estou sabendo, hein? Com certeza. Uma mania. Torcer para o Corinthians sozinho. Gosto de assistir o jogo sozinho. Ninguém junto. Nem a esposa. Às vezes ela fica. O que mais admira nas pessoas. Lealdade. Amizade. E de ver o dom das pessoas de perdoar. O que mais abomina nas pessoas. Traição. Quem é Márcio Ortega? Sou uma pessoa temente a Deus. Sorocabano. Humilde. Honesto. Adoro trabalhar. E sou amigo dos meus amigos. Esse é Márcio Ortega. Gente de palavra. És um senhor tão bonito. Quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo. Vou te fazer um pedido. Tempo, tempo, tempo. Tempo, 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 tempo. Você assistiu Gente de Palavra. Um patrocínio de La Rioja in Comparations. Intermédica. Pro Hidro Construtora. Bidu Casa e Acabamento. Rei das Carnes. E Bolina Engenharia. Foi louco. É pretty, cobertura. É ae. É ae. É ae. É ae. É ae. É ae. A CIDADE NO BRASIL